Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Dicas da Vida. Gente, o meu canal aqui é de super dicas pra vocês, dicas caseiras aí que funcionam, tá? Hoje eu vou dar uma receita de um produto que você compra na farmácia, tá? Esse aqui, ó, a gente compra toda vez que a gente precisa, né? A gente vai lá na farmácia e já compra o produtinho pronto. Só que você pode fazer o seu em casa, que é uma receita excelente e maravilhosa. Ó o que vocês vão precisar, ó. Em 200ml de água filtrada, vocês vão colocar duas tampinhas de água oxigenada a 10 volumes. Vão precisar também de um óleo essencial de menta, que vocês vão colocar 10 gotas, tá? E vão precisar também de um corante que você possa estar colocando, que é o comestível, né? Pra atingir o seu Listerine caseiro. Gente, essa receita dura por 15 dias no banheiro. Você pode fazer numa embalagem bem limpinha. A água tem que ser filtrada, tá? Pra o produto valer e durar também 15 dias, tá? Gente, é um enxaguante bucal caseiro maravilhoso. É muito bom o comprado. Mas esse aqui não deixa nada a desejar ao produto da farmácia.